Música Olá, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no Youtube, eu sou o Dr. Paulo Valsak, lhe dou boas-vindas, é claro e gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e sabedoria uma das dúvidas mais comuns que chegam para nós a respeito do Ho'oponopono muitas vezes é a tal da Japamala ou se não sobre a construção da petição como fazer os mantras e nós temos vídeos especializados no nosso canal que falam justamente sobre todo esse processo de uma forma bem clara, bem objetiva e bem dinâmica hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre o processo do Ho'oponopono no quesito de tempo as pessoas têm, chego no nosso canal e colocado algumas dúvidas em relação ao tempo de realização dos objetivos do Ho'oponopono ou seja, quanto tempo vai levar para que o meu pedido seja realizado? então isso é muito comum tem pessoas muitas vezes que passam dois dias e não aconteceu absolutamente nada em nada mesmo aconteceu e ela já se sente frustrada porque ela acredita que em dois dias o Ho'oponopono teria que ter funcionado passou uma semana e ela percebe que não houve nenhuma melhora na verdade houve, mas ela não consegue se auto-observar nós temos uma dificuldade tremenda da auto-observação em geral nós observamos o externo, o interno nosso nós não temos essa capacidade de perceber as pequenas transformações às vezes o Ho'oponopono te levou uma calma, uma paz mas você não percebe isso às vezes ele tira um pouco da sua ansiedade em relação a muitas coisas e você ainda não percebe sobre isso então, passou por exemplo um mês e não se realizou nada aí começa a perceber que esse negócio aí não funciona mesmo então hoje o vídeo é para mostrar algo para você importantíssimo e eu vou fazer uma alusão de uma coisa que para nós é muito comum vamos supor, você está com uma pneumonia e deu uma pneumonia, ou seja, uma infecção no pulmão então está tudo infeccionado quando o pulmão reage a organismos estranhos que entram dentro dele ele promove então, por exemplo, em uma bactéria ele promove a defesa forma então uma série de defesa que é o que a gente chama do catarro fica tudo lá preso aí a pessoa precisa expectorar, jogar para fora é a limpeza só que ela precisa combater com algo mais porque às vezes a quantidade de bactérias que penetrou no organismo é muito alta então ela usa o antibiótico então imagine que o antibiótico seja o roponopono imagine que na minha infecção pulmonar aqui eu tome um dia de antibiótico ai, já estou curado, já estou me sentindo melhor não acontece isso com certeza, para quem sabe exatamente a farmacodinâmica que existe do medicamento vai entender que o processo de cura não é assim tão rápido que existe nele algumas prioridades tomar o antibiótico na hora certa nos dias certos na posologia certa ou seja, na quantidade certa então ela vai tomar um antibiótico de, por exemplo, uma amoxilina de uma grama uma grama a cada 12 horas se ela toma em horários diferentes isso já faz uma dinâmica diferente no organismo então, se ela não cumpre aquilo que foi solicitado não funciona e não é no primeiro antibiótico que ela tomou que já vai surtir o refeito o resultado, a cura nem no segundo nem no terceiro tratamento às vezes é de uma semana dez dias para que surja toda a limpeza ou seja, mate as bactérias no organismo roponopono não é tão diferente vamos imaginar ele como uma cura então, ele está agindo ele está limpando tem pessoas que estão no mesmo sistema operacional durante 10, 20, 30, 40 anos e depois de um passe de mágica de milagre que é que as coisas mudem da noite para o dia e não funciona assim então, se você está realizando o roponopono não desista na primeira semana isso passa a ser algo completamente ilógico porque de alguma maneira ele está limpando ele está fazendo as suas modificações transformações dentro de você talvez em sua energia e cada vez que você se fecha a ele as coisas criam, é claro um bloqueio e as transformações se dificultam mais ainda a ansiedade é um exemplo de processo de fechamento é aquela pessoa que fala assim puxa vida, será que amanhã eu vou melhorar? será que amanhã vai estar tudo bem? então, nós precisamos entender uma coisa fundamental se você não entender isso e isso vale para toda a sua vida eu acredito que seja uma dica de ouro mesmo para toda a sua existência para que também o roponopono possa atuar de uma maneira positiva então imagine o seguinte imagine que na nossa vida nós temos um semáforo todas as nossas realizações sem exceção eu não estou falando que tem alguma exceção eu estou falando que sem nenhum tipo de exceção toda ação que você faz tem uma consequência toda consequência tem um prazo determinado para evoluir e para ocorrer então se hoje eu tenho um objetivo está bem claro aqui o objetivo eu estou aqui e quero chegar até ele esse processo de chegar até o objetivo tem um prazo e o prazo é curto médio longo então é bem simples a gente entender isso curto prazo é o verde aquilo que vai acontecer imediatamente não tem muita dificuldade você solicitou alguma coisa para a divindade que vai simplesmente já percebeu que existe um amadurecimento aí esse é o momento a limpeza vai ser efetuada é como se você tivesse uma árvore claro um pé de caqui você vai pegar e vai puxar o caqui ele vai sair maduro é o sinal verde aconteceu rapidamente você está preparado o seu nível de consciência já deu um salto você já entendeu já pescou a ideia sacou o que vai acontecer perfeito tem outras solicitações outras petições que não é curto prazo que as vezes é necessário um prazo maior então a gente chama de médio prazo ou seja você tem uma petição que você vai ter que trabalhar muito para quebrar esses bloqueios os bloqueios estão aqui estão sendo liberados mas você precisa amadurecer ai Dr. Paulo será que isso é verdade? bom então vamos ver imagine o seguinte que você está precisando de dinheiro e você pede dinheiro e aí pediu dinheiro caiu uma bolsa de um milhão se você não tinha uma preparação para saber o que fazer com um milhão eu te garanto uma coisa daqui seis meses a um ano esse um milhão não existe mais nada e nada do que você tem investido com esse um milhão vai funcionar por que? falta maturidade falta consciência falta sabedoria do que fazer com aquele um milhão então mais ou menos assim Deus não te dá as coisas se você não sabe mexer com elas não adianta é como eu te dar uma maquininha do tempo olha estou aqui a maquininha do tempo você pode ir para frente para trás parar no meio você sabe mexer? não então ela não vai te ajudar em nada capaz de piorar sua vida inclusive então esse é o médio prazo você precisa amadurecer é pegar o caqui vai mastigar o caqui e ele está ainda amarrando na boca ele estava entre aqui e lá então ele não amadureceu o que você colhe não são bons frutos pronto o terceiro estágio é aquele que é tudo a muito longo prazo então a pessoa está desesperada ela acha que vai obter o resultado em curto prazo mas não é necessário um longo prazo um exemplo clássico disso a maioria das pessoas querem roponopono para se livrar de dívida então de forma bem coerente é uma coisa só para você pensar mesmo precisa ir além se você analisar profundamente verá que se você tem uma dívida aquela dívida não foi feita do nada então ela já veio de alguns problemas que você já teve pelo menos a médio prazo e você optou por fazer as dívidas e elas só podem ser sanadas a curto prazo se acontecer um milagre e roponopono não é esse tipo de milagre que vai assinar um cheque vai estar na tua conta ou vai cair no teu cartão ou vai pagar todas as suas dívidas isso não tem isso não existe não existe eu estou falando para você que não existe agora o que vai acontecer você precisa entender que você precisa de um planejamento a longo prazo para pagar as suas dívidas é isso que é necessário então você se conecta com o curto o médio o longo e você sai daquela ilusão você entra no processo de que você vai estabelecer toda uma organização para se melhorar e o roponopono vai agir para você eliminando essa ansiedade quebrando esses padrões da pressa desnecessária isso é fundamental mas tem um detalhe a mais um detalhe que as pessoas ainda acreditam que roponopono faz milagres em segundos eu já vi acontecimentos bem claros acontecendo rapidamente sim em questão de saúde em questões de emoção de liberação de mágoa ansiedade de situações às vezes complexas mas que se ajeitou de uma forma tão positiva eu já vi já presenciei inclusive as experiências que eu tenho comigo mesmo muitas foram assim mas outras eu respeito o tempo delas eu não fico buscando ansiedade como uma forma de apressar o ritmo da natureza muito pelo contrário eu aceito o ritmo na natureza e não crio ansiedade ou seja tudo tem o seu tempo agora veja que interessante de repente eu estou desempregado faz seis meses já distribuí mais de 500 currículos entre papel e lá na internet fiz o meu linkedin conversei com pessoas lá do facebook com todo mundo todos os meus conhecidos eu fui conversar se tiver uma vaga eu estou à disposição se tiver uma vaga eu estou à disposição e aí vai passo um mês nada dois nada três nada quatro meses nada seis meses nada de repente eu bato o olho lá na internet e vejo assim puxa vida você pode usar o roponopono como uma mágica na sua vida e eu sempre falo na verdade nós somos a mágica nós somos a benção e aí a pessoa vai e vai lá e quer praticar o roponopono e vai praticar e ela começa a praticar o roponopono passa dois dias ela é chamada maravilha ela entra aqui e escreve doutor paulo em dois dias eu fui chamado graças ao roponopono então olhando a primeiro intento parece que isso é verídico é verdadeiro mas veja falo como profissional na área que também recrutava funcionários para a empresa então chegava o funcionário deixava o seu currículo era feita uma análise no RH nossa empresa currículo que estivesse bom dentro da nossa necessidade daquela empresa a outra pode ser diferente mas aqui nessa empresa tem esse perfil que tem que ser colocado ok está dentro do perfil está mas tem uma coisinha ou outra que não bate então segura esse daqui para a segunda etapa e faz isso como uma peneira um filtro então você tem vários currículos chegando em média chegava para nós 50 currículos ao dia então você tem 50 currículos ao dia no tempo que nós estamos hoje de crise entre meios e papel físico de repente você fez toda a peneira dos 50 sai um você vai chamar mas não é aquela pessoa lá isso passa uma semana duas três você vem recebendo um monte vai chamando os que estão mais adequados àquela empresa alguns são bons outros não são de repente chamam para o treinamento treinamento não funcionou não deu certo e lá depois em seis meses é que eu chego naquele naquele currículo que estava lá na ordem e falo bom vamos chamar isso para fazer o teste que é essa pessoa que acabou de fazer o roponopono mas esse foi o processo de seleção não teve nada nenhuma intrusão energética que fala assim colocou o currículo dele à noite saiu colocou em cima de todos agora esse daqui vai ser chamado não roponopono nesse caso ele vai simplesmente criar forças eliminar ansiedade em relação a não conquistar o emprego rapidamente então vai ter um tempo ele vai fazer a pessoa relaxar e aí em toda aquela parte de seleção vai ser chamado e quando é chamado acontece uma coisa engraçada que eu acredito que já aconteceu com você não é tão engraçado porque nós já sabemos como funciona esse mecanismo você é chamado na empresa entra na empresa passa no teste e está trabalhando de repente você recebe mais um chamado de outra empresa mais outro chamado de outra empresa mais um no mínimo três se você parar para perceber o que eu estou falando é verdade tem toda uma coerência isso acontece aí a pessoa está na empresa lá e tem mais outras três chances de entrar em outros em outras empresas isso é comum e as pessoas não observam isso quer dizer na verdade ela ficou durante seis meses batalhando acordando cedo em levar o currículo em levar pela internet conversando com as pessoas e esse retorno não foi de curto prazo foi de médio prazo para algumas pessoas às vezes é um longo prazo e se ela desiste no meio do caminho esse prazo aumenta cada vez mais então que hoje a gente possa entender o mecanismo coerente do roponopono não é para te trazer as coisas assim olha quando eu quero isso não funciona isso é coisa de ilusão isso daí as pessoas falam mas isso daí é pura ilusão mas aconteceu aconteceu casos que nem esses então só faz sentido aquilo que você batalha você vai atrás lembra que nós falamos em nossos vídeos a porta destrancou mas quem vai abrir é você isso é roponopono então hoje a dica aqui é continue no seu roponopono faça a sua experiência mas vai batalhando porque o roponopono vai te dando essa energia essa garra se você observar os sete pilares do roponopono aí você faz o roponopono e com o auxílio dos sete pilares tua vida vai mudar porque você vai aprender a ter foco a saber o que você quer a entender melhor os processos a adequar a concentração então aí as coisas mudam completamente o nível de estrutura por quê? porque você está colocando em prática tudo aquilo então a dica hoje é curto médio longo prazo persista faça não desanime tenha força fé se não se tudo que começar você não obtiver a resposta rápida você vai desanimar então o importante é focar foca naquilo coloca tuas energias e até não ter concretizado não pare seja persistente porque você sabe nós somos teimosos então use sua teimosia de maneira extremamente positiva vai lá coloque força na tua oração coloque força nas petições e acredite que tudo no seu tempo certo vai acontecer não dá pra gente apressar o rio segue a dica de hoje pra você um forte abraço e eu encontro você nos nossos próximos vídeos até lá e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto